E fala galera, beleza? Galimana aqui, trazendo pra vocês mais um videozão insano aí de fuga pro canal galera E hoje rapaziada, nós estamos aqui de Coinseg One dourado rapaziada, isso mesmo, de ouro Pra dar mais uma fuga aí na polícia de Dubai Será que nós vamos conseguir dessa vez ou será que os caras vai pegar nós? Galera, não sei, só sei mano, que eu vou tentar ao máximo dar fuga nesses caras, olha o ronco do bagulho, ó É rapaziada, então é o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem vindo Se inscreva, tá ligado? Pra fortalecer, a sua inscrição é muito importante Solta o dedo no seu like aí, tá ligado rapaziada? Vamos bater 2 mil likes aqui nesse vídeo Mano, pra que galera? Pra gente ter fuga todo dia aqui no canal, mano Então mano, bateu nem mil likes, é 2 mil likes, hein? Coinseg dourado, mano, de ouro, merece 2 mil likes Demorou? Então vamos que vamos, vamos dar uma testada nele aqui, ó E você que não é inscrito no canal, seja muito bem vindo Se inscreva agora, tá ligado? Pra gente bater 1 milhão até o final do ano aí Porque mano, tá ligado, né? Me ajude a realizar esse sonho aí Que você tá ajudando, não só eu, como toda a minha família Então vamos aí galera Rapaziada, é o seguinte, mano Eu ouvi relatos aí Que os coxinha tá aqui pela cidade Então a gente vai tirar uma poeira com a cara deles, tá ligado? Eu só preciso saber aonde que eles estão, mano Então, eu vou ligar aqui o rádio da polícia Pra saber onde que esses caras estão, mano Vamos ver se você escuta alguma coisa, bicho Mas como que tá bom ficar aqui na frente Não tem ninguém passando Tá bem quente aqui, né, mano? É verdade É o cabo comet Cabo comet Agora é só ficar de boa aqui comendo minha rosquinha E dá uma resídua Eu só tenho que ser um coxinha E tá vindo aí, velho Eu falei com o major aqui Tô sabendo que tem uma... Um... Um Konexag One aí fazendo... Eu também, mano Eu tô falando do caramba desse Konexag aí Conheço esse tal desse cabo comet Que os caras tá falando Eu não sei, mano Eu tô ligado quem é esse cabo comet aí Mas... Mas... Se a gente tiver vindo aí Eita, vocês tão vendo ali na frente? Vocês tão ouvindo isso aí, cara Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Olha os caras que querem me pegar de qualquer jeito Os caras, mano Os caras... Ô, parou aí, parou aí Parou, parou Parou, parou Estou tranquilo, estou tranquilo Está suave, calma Calma, estou só dando o meu giro aqui Bom dia, como é que está as coisas? Tudo certo? Cadê a documentação e a habilitação aí do veículo? Eu vou passar pra vocês aí, beleza? Pera aí Deixa eu encostar ali, né? Dá um espacinho pro cara passar aí Dá um espacinho pro cara passar aí Dá um espacinho pro cara passar aí, parceiro Tem que passar o carro aí no canto Dá um espacinho pro cara passar aí, né? Para ali Para eu poder desenrolar com vocês aí, né, mano? Dá um espacinho pra mim aí, né? Eu vou parar aqui, ó Demorou? Demorou Tá aqui Tá aqui De boa Eu não vou parar nada não, parceiro O barulho Tá doido, mano? Vem atrás dele Tá pensando o que, Marcio? Os caras estão pensando que vai pegar eu, galera Olha isso aí Olha, os caras inocentes Esses caras inocentes Os caras inocentes demais, tio Acho que vai pegar eu Ele tá indo pra avenida Ó, ó, ó Não é possível que o carro deles anda igual o meu, mano Não é possível A 400 km por hora os caras estão na minha bota aqui, mano Meu Deus Olha o cara na minha bota aqui, mano Olha, olha, olha Meu Deus do céu Não vou encostar, não A gente mete e tira, hein A viatura dos caras é veloz também Chama o águia Chama o águia Que a P chama o águia Pra dar reforços de visão É muito veloz a viatura dos caras, mano Olha isso Meu carro não passa de 400 km por hora, mano Ele está muito veloz A tira só no motorista No carro não Olha, olha, olha O cara quer matar só eu, mano E o carro, o cara quer deixar aí, maluco Cê é louco Esse cara é de alta periculosidade esse policial aí Ele é mais perigoso que os bandidos Ô, meu gente Não vai pegando não Não vai pegando aí Foi um olé isso Que olé de qualidade, hein, parceiro Ó Peguei até um milho pra mais Um milhão Eita Come poeira aí Ele está dando um olézão aqui Come poeira aí Come poeira aí, seus trouxas Eu não sei tu vai pegar não Não vai me pegar não Aí, ó Quero ver, maluco Quero ver me pegar Eles estão lá no fundo Ô, 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 ô Ô, 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 ô Eu parei que não ia me pegar não Eu parei Ai, meu Deus do céu, galera É até engraçado, mano Na moral É até engraçado, ó Ó Ó, ô, ô Ô, 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 ô De novo Meu Deus, os caras, mano Os caras é muito, muito tarso, mano Ó Cadê o trigo? Cadê o trigo? Cadê o trigo? O trigo pegou a contramão aqui Tá botando a vida dos motoristas aqui em perigo Aqui Direção perigosa O cara acha que vai me pegar ainda Eles têm a ilusão Que vai me pegar Mas não vai mesmo Ó, o trigo com o trigo com esse emelhante na estrada Tô chegando na coladeira Ó, o cara aqui na minha volta Atenção, atenção Nossa, galera Ele tá vindo igual um meteoro, mano Eu vou tentar ir lá pra cidade, mano Se eu for pra cidade, eu acho que eu tenho uma chance Mas eu tenho que ir pra cidade O helicóptero do jornal tá aqui em cima Pra esse emelhante é só se deixar um de terra Eu tô tentando fazer esse zigue-zague no carro pra ver se ele bate Mas ele não bate, não Esse piloto é bom desse cara Ou ele bateu ali atrás, eu não vi Tô encostando no NPC ali Meu Deus do céu, galera Outro rachador, Koenig, segue GESCO Ó Não pega, não Miliantes tão em pego hoje na... Ó Nossa, mano Os caras tão na bota Já sei o que eu vou fazer aqui Pode impedir também Ele tá na rotatória Ele tá na rotatória Ele não encosta o que, rapá? Aqui o bagulho é louco, meu parceiro Aqui nós não encostos qualquer coisa, não Tá ligado? Carro detequeiro tomou em propriedade, cara Maronda aí, ó Nossa senhora Eita, Neidão, me fecha Eu não vou encostar, não Eu não vou encostar, não Encosta 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 Fala pra fora Não Fala no meu Fala na cabeça do piloto Pode ser o seguinte Eu quero o radar do cara E vocês baixarem o carro O cara quer me matar de qualquer jeito Esse mano aí Mas ele não vai me pegar não, parceiro Eu chegando perto Alguém Tô indo por fora aqui da pista do aeroporto Ai 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 Nossa, eu quase que eu me acidentei O cara tá na minha bota, mano Pela as polícia Pela as polícia Pela as polícia Bora, bora Tá chegando reforço Tá chegando reforço Tá chegando reforço Eu fui a super lado Ê Boa melhor de batia no canal Nossa Nossa Que nada Pera camereante Pera camereante Eu gosto de carro em miliante, calma, vai. Opa, sué. Olé! É só o LED de qualidade. Esse miliante tá treinado, hein? Tá dando pro miliante papo. E vocês, hein, menino? Vixe, é o mais grosso do mundo. Quero ver me pegar, parceiro. Nossa, ainda bem que esse carro aqui é muito bom de freio, galera. Os caras querem me pegar de qualquer jeito, mano. Tá embaçado, hein? Olé! 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 Olha os desertos de Dubai aqui, ó. Cê é louco. Ele é de leadura daqui, ó. Ele entrou no deserto. Ativa a mão, mano. É pra explodir tudo. Não tá porra. Tá louco? Os caras são terroristas aí, mano. Cê é louco? Tá louco, mano? Esse policial aí é discípulo do Bin Laden aí. Cê é louco, mano. Tá louco, mano? É pra trás também. Esplode o caldo miliante. Tá louco? Ai! Batinho. Só tá com foguinho assim, ó. Só tá com foguinho. Tem que explodir com ele dentro. O deserto não tá chovendo por causa desse miliante. Mano, tá difícil dar fuga nesses caras, hein, mano. Caramba, o cara pilota muito, velho. Vocês viram, galera, já? Mano. Cê é louco. Pode cair, pode cair, pode cair. Não vai encostar nada. Eu vou tentar uma coisa aqui, galera, que eu acho que pode funcionar. Vamos ver. Pode cair, pode cair aí, né, Leandro. Eu vou tentar. Joga ele pro deserto do Saara aí. Eu tô te seguindo com ele. Esse é como tá. Joga ele pro deserto do Saara que a água do motor do carro dele vai acabar e vai explodir. Olha as ideias dos policiais aí, mano. Vou com isso aqui por cima de mim aqui, rapaziada. Pode cair, pode cair, pode cair. Nossa, tem um aqui que não desgruda de mim, galera. É o melhor piloto da polícia, esse cara aí, mano. Para não descolar de mim de jeito nenhum, mano. Esse cara aí teve treinamento para ele ser piloto. Ele teve treinamento para o Saara Pico. Atenção a todos os policiais. Atenção a todos os policiais. Ajudante da delegacia acabou de passar pra mim aqui que o carro dele tem 1.200 cavalos de potência. E um burro dirigindo. Ele lê o manual. Ah, agora eu vou dar fuga. Agora eu vou dar fuga, você vai ver. Fica vendo, ó. Agora eu vou dar fuga. Eu quero ver agora. Ele falou que o carro já participou de várias rachas noturnas. Fica vendo. Quero só ver me pegar agora. Fica só vendo, ó. Olha, visual do carro. Cadê? 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 Ó, 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 ó. Cadê miliante? Cadê miliante? Agora eu me inspirei. Agora eu me inspirei. Quero ver agora. Agora não me pega mais, não. Tô bom. Tô bom. Perdi miliante de vista. Aí não, hein, policial. Quero ver pegar eu agora, tira. Não vai pegar mais eu, não. Agora já eu. Perder o controle do meu carro. A chance que tinha de me pegar já passou. Quebra minha transmissão. Ó, deixa eu desligar o rádio da polícia aqui, mano. Pronto. Desliguei o rádio da polícia. Caraca, galera. Eu acho que nós conseguimos dar fuga. Eu acho. Acho que nós conseguimos dar fuga agora. O rádio da polícia desligado. Demo fuga, galera. Demo fuga. Não tem mais ninguém atrás da gente. Mano do céu. Essa eu achei que não ia dar, não, galera. Quase que não dá, hein. Maluco. Essa foi embaçada. Caraca, galera. Deixa eu parar ali atrás, ali, ó. Não, ali na frente tem uma pousadinha ali, ó. Cê é louco, galera. Vou deixar o carro mocosado aqui, mano. Cê tá doido, meu parceiro. Mocosar aqui mesmo esse carro aqui, mano. Pior que nem tem muito onde mocosar aqui, né. Deixa eu ver aqui onde eu posso moquear esse carro aqui. Mano, só se for aqui atrás dessa casa, ó. Deixar ele aqui atrás, ó. Quebrar aqui, ó. Deixa ele aqui atrás. Bom, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido mais uma fuga concluída com sucesso. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Demorou. É nóis.